Eu fui me perdendo, aí com 12, 300, eu já estava na prostituição, já estava, eu nunca me envolvi em drogas. Isso era pela influência das tuas amizades também? Como que você foi sendo levada para aí? Como que você percebe que chegou a esse ponto? Amizades. Eles os abraçam muito bom. Influência, né? É um abraço muito acolhedor, é um abraço muito aconchegante, é algo que... Ainda mais quando você não se sente segura dentro de casa, você encontra um grupo, algumas pessoas... Que te abraça, que te aceita. Eu era, como que eu posso dizer, a rainha da justiça, a dona da justiça. Então eu era, defendia os fracos e necessitados, então eu era mais briguenta, mais falante, que ia adiante das pessoas, e isso cativou o mal, né? Então as pessoas do mal veio e me abraçou, porque o mal, bem colocado no lugar certo, ele consegue transparecer mais que o bem. Ele não consegue viver mais tempo do que o bem. O bem é mais forte, né? Mas o mal colocado no momento certo, ele consegue ofuscar o bem. Você vai dizer que existe escuridão? Não existe escuridão. O que existe é ausência de luz. Então o mal só aparece quando está faltando o bem. Então eu não conhecia o bem. Eu só conhecia o mal. Sim. E aquilo era aquela tua realidade. Então tudo que vinha de mal pra mim, tava tudo bem. Quanto mais coisas erradas viessem, tava tudo certo. Aí o que me... E eu falo que a personalidade forte, isso que você fala que você era a rainha da justiça, é a mulher corajosa dos dias de hoje, que a gente fala, ah, vamos ser mulheres fortes, de coragem. Se a gente não tem o discernimento, a gente não adianta nada. A gente usa pro mal, até sem saber, achando que tá avançando, achando que tá prosperando, achando que tá, nossa, conquistando lugares, fazendo e acontecendo, e a gente tá se distanciando de Deus. No propósito que Deus tem pra nós. Então muitas vezes a falta de coragem não significa que... Que é covarde. É, exatamente. Às vezes é zelo, é você tá se resguardando. Todo carro bom, todo carro bom, ele pode ter um motor excelente, mas se não tiver freio... É, é, exatamente. Então nós somos um carro bom, um motor excelente, mas eu falo assim, o motor nosso é o Deus operando em nós, trabalhando em nós, né? E o Espírito Santo é o freio, calma agora, agora é a hora de você esperar. E é difícil esperar, né? E nessa época sua mãe também não tinha conhecimento? Não tinha. Daí minha mãe, ela... Não sei se foi por amigos, não, nós já íamos no terreiro. Como foi o desenvolvimento... O que vocês buscavam lá no terreiro? Porque eu não buscava nada. Já que... Então, porque por mais falar assim, ah, eu passava... O seu próprio pai, né? Eu passava na igreja e vi o que essas pessoas têm. Quando ia no terreiro, vocês buscavam o quê? Se sentir melhores? Ter mais prosperidade? Se sentir melhor. O que vocês iam buscar lá? Porque na verdade é o que acontece. Porque tudo é uma busca. Isso. Uma busca daquele vazio, preencher aquele vazio de algum jeito, né? Na verdade, como nós éramos miseráveis em tudo. E as pessoas têm o costume de dizer que tudo é o diabo. Mas na verdade, tudo são atitudes. O diabo existe, sim. Então, ah, é espírito mau que faz bebê. Ah, é espírito mau que... Então, vamos lá desenvolver esse espírito. Tirar pra fora. Exorcizar isso. Aí, quando meu pai falece, a minha mãe, ela começa a se desenvolver na Umbanda. E da Umbanda, ela vai pro Candomblé. Aí, ela tem um outro nível. Com a ideia de ficar mais forte espiritualmente. Espiritualmente. Aí, com meu pai, nós não tivemos... Eu não tive um conhecimento do que era a Umbanda. Com a minha mãe, eu já convivi com ela ali. Nosso serviço. Minha mãe, ela cavala, eu era o combo do guia dela. Então, eu já convivi. Já tive uma convivência dentro do terreiro. Quando ela foi fazer a cabeça, entregar pra Uri. Então, eu convivi. E é aquela busca incansável de paz. Então, eu vi a minha mãe fazer sacrifícios humanos. Que hoje, eu falo assim, como cristão, nós não faríamos. Eu vi a minha mãe, possuída de demônios, arrastando no chão, lombendo catarro. Comendo galinha, galinha passando viva, assim. De pegar com a mão, rasgar e beber o sangue no dente. Então, eu vi coisas, assim, horripilantes. E hoje, você vê dessa forma horripilante, vamos dizer assim. Mas, na época, você enxergava assim? Você achava estranho? Ou aquilo, pra quem está lá, é normal? É normal. Pra quem está lá, é parte do ritual. Você fica tão envolvido com aquilo que se torna normal. Normal, natural. É a sua religião. Na busca incansável de paz. Na busca incansável de esperança. Não há um questionamento, tipo, por que precisa fazer isso? Por que precisa, sei lá, dar uma bebida pro santo? Ou queimar isso, queimar aquilo? Achava que é assim que funciona o mundo espiritual. É isso. Se nós formos falar de questionamentos espirituais, nós vamos encontrar até no nosso meio evangélico. Que as pessoas também questionam. Ou por que rodar? Ou por que falar em línguas? Ou por que dizimar? Ou por que ofertar? Então, a nossa vida, a vida do ser humano, elas são cheias de questionamentos. Só quando nós encontramos realmente com Deus, nos despismos, tiramos nós. Os espíritos, nós mesmo, falamos, eu vou servir a ele. Aí os questionamentos param. Mas todas as religiões trazem questionamentos. Não tem como. Eu vejo, às vezes, pessoas cristãs se perdendo por tão pouco. Dizendo que saiu porque fulano fez isso, parou. Questionamentos. Não precisa. Quando você resolve servir a Cristo, a servir a Deus, todos os questionamentos e dúvidas caem por terra. E você vê que o centro é Deus. É só isso. Talvez alguém vá perguntar pra você. Por que a Sandra? Por que a pastora Sandra? Tem alguém que se ache mais capacitado do que eu pra estar aqui, né? Fazendo questionamentos. Mas quando Deus escolhe alguém, ele derruba todo o protocolo. Só pra trazer alguém. Não tem. Então, eu não julgo as pessoas que estão no espiritismo. Sim. Não julgo aquelas como eu que sou cristã e sirvo a Deus de toda a minha alma, porque eu sei que é onde tem ser humano. Sempre vai haver questionamentos. Então, tudo que eu vi ali... Existia Deus e Jesus também? Ou lá, ou xalá. Que eu não conheço. Ou xalá. Ou xalá é assim como tem... É outro nome, mas é considerado que é o pai ou xalá. Que respeitavam como tal e faziam oferendas como tal. E existe alguma Bíblia que se segue? A Bíblia. A própria Bíblia? E é onde, por exemplo, que fala que não é pra buscar os espíritos, os mortos? Essa parte é vista de que forma? Não é... Não é que ele passa, né? Passa batido. Não é, na verdade, não lê. Hoje, hoje, nós, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E sair dessas vendas dos olhos não é fácil, porque você vê a Bíblia, uma Bíblia que não é aberta e ela só funciona sem abrir, né? Sim, sim. Então, uma Bíblia que não é aberta, ali, o alvo, centro, principal, não é uma adoração a Deus, é uma adoração. Você se torna refém de um ser humano que se julga tendo um nível espiritual maior do que o seu. Sim. Você se torna refém daquilo. Então, na verdade, os orixás, eles escolhem pessoas que vão receber, essas entidades que vão receber, e as pessoas, ou nós, eu vou usar nós porque é o que estava ali, assim, nós, na época, se tornavamos refém da... Ah, vou beber água? Vou perguntar a bolichá. Vou usar roupa verde? Vou perguntar a bolichá. Você se torna refém daquilo. Sim. Então, às vezes, as pessoas até criticam quem busca a imagem. No terreno não é muito diferente disso, só que é humano. Aquela, a Joana tem um potencial maior no nível espiritual, então eu vou me consultar com ela, eu vou tomar passe com ela, vou fazer os rituais com ela, e aquelas oferendas na encruzilhada, roupas, os orixás, os guias, tem roupas certas para usar, só que a minha mãe, quando ela me trouxe... Essas ordens, assim, elas são recebidas no plano espiritual. No plano espiritual, dos orixás. É, porque se usa a Bíblia e na Bíblia não tem esses direcionamentos, é como se eles, nos antepassados, recebessem espiritualmente, olha, essa aqui vai usar assim, vai girar assim, é tipo isso. Isso. Se você for olhar... É como a gente enxerga, eu vou fazer uma comparação, mas nós somos guiados, com muito temor, guiados pelo Espírito Santo. Nós cremos que existe, que o Espírito de Deus habita em nós e nós somos guiados pelo Espírito Santo. É como se... Qual é a simbologia que nós usaríamos para o Espírito Santo? Nós não usaríamos uma pomba? Sim. Então, lá, vamos pôr esse caminho, respeitando todas as religiões e com muito temor a Deus. Lá, eles pegam, por exemplo, a imagem de São Benedito e levam até o terreno, torcendo São Benedito na esquerda e José Pelínica. E assim vai torcendo. E assim vai torcendo. E assim vai torcendo. Obrigado.